Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Eu abro meu coração, eu abro meu coração Eu abro meu coração, eu abro meu coração Eu abro meu coração Se inscreva no canal e ative o sininho. rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o rei, Jesus rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração e só quero, só quero ver você para que entre o rei, Jesus rei da glória eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o rei, Jesus rei da glória eu abro meu coração, eu abro meu coração tão forte mói 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 Fai tranquila, frei, voa, dança, estu aqui, baby Fai cansa, fé rica Fai cansa, fé rica Fai cansa, fé rica